e aí pessoal beleza pessoal vou mostrar para vocês hoje eu fiz uma replanta de feijão aqui não nasceu direito eu fiz acabei de fazer e agora aí tá replantando ali dele eu vou passar por lá vou mostrar para vocês então assim pessoal vamos para o vídeo aí valeu e essa é a vida na roça deixa o joinha para mim aí se inscreve se não for inscrito só quando eu tava replantando aqui eu não tive tempo de gravar né porque tem coisas que não dá não dá para gravar e oi tá fazendo o que aí tem coisas que não dá para trabalhar pessoal gravar ao mesmo tempo então é assim mas eu tenho que pegar o hábito de gravar até ficou do lado fora aqui o feijãozinho ficou muito lá de fora ficou muito lá de fora vou pausar aqui e ligar mais na frente lembra dessa imagem aqui pessoal essa imagem aqui eu fiz quando tava cortando o terreno aí olha aí bó a mano tão a menina lá que me não o 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 meu só foi 2 kg para replantar, isso aqui para você pegar mais? O que é o que é o que? Eu vou dar se uma aqui, mas, você está plantando em quanto? 1, 2, 3, 4, tem uma carreira cíclica essa daqui fica para a plantadeira mesmo essa ali não é seu nome não vou colocar de 4, vou dar para terminar tudo porque a lei foi imoral é da matraca o bem feito mesmo é na mão a plantadeira envolve mais você vê a diferença tem que ir hoje na rua tem uma reunião dos colégios da escola mas tem que ir a presença do pai é importante no colégio na escola 2 horas da tarde é 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 Eu fiz um num teste Mas o teste chegou lá em casa e parecia um Um terreiro lá de casa Rapaz, o teste é bonito Eu fiz um vídeo e gravei Tá aí no canal Agora aqui é quente Quente, quente, quente Tchau pessoal, tchau Tchau